A Mercê do Vento Branco Bailam rosas nos verjeiros E as marias vão bailando Enquanto vários maneiros Os armónios vão tocando Tudo baila, tudo dança Nosso destino é bailar E até mesmo a doze esperança De um lindo amor se alcança De bailar nunca se cansa E até mesmo a doze esperança De um lindo amor se alcança De bailar nunca se cansa Baila o nome de Jesus Em milhões de lábios crentes Um bailado que seduz E as falenas inocentes Bailam à roda da luz E a folha já irrasquida Baila envolvida em poeira E com a razão perdida Há quem leva a vida inteira A bailar com a própria vida E com a razão perdida Há quem leva a vida inteira A bailar com a própria vida E com a razão perdida Há quem leva a vida inteira Há quem leva a vida inteira A bailar com a própria vida Há quem leva a vida inteira Obrigado.